Olá pessoal, meu nome é William, professor de História, sempre junto aí com a galera do Terra Negra para a gente estudar para os melhores vestibulares do país, os principais e também para o Enem. Hoje eu vou trabalhar com um tema que é muito abordado nos vestibulares do Brasil inteiro e também na FUVEST, que é o tema da Era Vargas. O Getúlio, que é o principal presidente da história do país, pelo fato de ele ter sido o presidente que governou por mais tempo, em duas oportunidades, 15 anos na primeira, que a gente vai trabalhar aqui agora, e ainda nos anos 50 ele voltou a ser presidente do Brasil. Em 1930, o Getúlio chegou à presidência por meio de um golpe de Estado. Ele perdeu a eleição e mesmo assim tomou o poder, golpe que também é conhecido na historiografia pelo nome de Revolução de 30. Getúlio anula a Constituição da Primeira República e instaura um governo provisório. Nesse período aqui de quatro anos do governo provisório, ele governava sem Constituição e centralizou bastante o poder, indicando os tenentes para governar os estados como interventores. Por que isso? Porque os tenentes foram os líderes do apoio militar à chamada Revolução de 30, que levou o presidente Vargas ao poder. E ainda o Getúlio faz um código eleitoral em 1932, trazendo mudanças que influenciam nossas vidas até hoje. Esse código eleitoral institui o voto obrigatório, para maiores de 18 anos, institui o voto secreto, o voto feminino e ainda a justiça eleitoral, que são novidades para a República Brasileira naquela época. E há avanços, né? O Brasil se torna um dos primeiros países do mundo a permitir o voto feminino. Mesmo assim, o Getúlio protelava eleições para que houvesse a escolha de uma assembleia para elaborar uma Constituição liberal e democrática. Essa protelação de uma nova Constituição fez com que explodisse uma guerra civil no país daquela época, que é a chamada Revolução Constitucionalista ou Paulista, de 32. Por isso, a FUVEST pode abordar muito esse tema, que essa Revolução de 32, que foi uma guerra civil que durou três meses, marcou muito a história de São Paulo. Em São Paulo, formou-se o movimento do MMDC contra Getúlio Vargas. Então, a população paulista se mobilizou contra a ditadura do Getúlio. Observe o nome da Revolução Constitucionalista. Então, havia uma classe média que reivindicava uma Constituição e, ao mesmo tempo, por trás da Revolução de 32, havia cafeicultores em São Paulo pensando em retornar ao poder. Foram três meses de guerra civil, uma guerra extremamente sangrenta, mas o Getúlio permaneceu na presidência. De qualquer maneira, lá em São Paulo, inclusive, 9 de julho, é um feriado importante, estadual, em homenagem aos que combateram na Revolução de 32, porque há uma interpretação que trabalha com a ideia de que houve uma vitória parcial de São Paulo. Que, apesar de Getúlio permanecer no poder, o Vargas cedeu, convocou eleições para uma assembleia e uma nova Constituição foi promulgada no ano de 1934. É a terceira Constituição da história brasileira e a segunda republicana, que incorporou as mudanças do Código Eleitoral. Então, a Constituição de 34 é a primeira a estabelecer voto secreto, voto feminino, voto obrigatório e justiça eleitoral. É considerada uma Constituição democrática, apesar de impedir o voto dos cidadãos analfabetos. E outra grande novidade da Constituição de 34 é a legislação trabalhista. Pela primeira vez no país, haverá leis trabalhistas. A limitação para isso é que, na época, a maioria da população brasileira trabalhava na zona rural. E a legislação trabalhista, da época, atendia apenas os trabalhadores urbanos. Com a Constituição, o governo do Getúlio entrou numa outra fase, que é a fase do governo constitucional, porque agora ele está governando com base numa Constituição. Foi um período marcado por enorme radicalização ideológica em função das influências que vinham da Europa. Na década de 30, na Europa, havia a ascensão dos regimes totalitários de extrema-direita, como o fascismo e o nazismo, que influenciou na criação da Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, que era um movimento de tendências fascistas, inspirado principalmente em Mussolini, mas também no Hitler. E lá na Europa também havia a ascensão do totalitarismo de esquerda, de regimes de extrema-esquerda. O grande exemplo é o stalinismo. E aí formou-se a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, um partido de tendências socialistas. O Getúlio, sabendo que a maior parte da população brasileira era bastante conservadora, católica, ele adotou uma política de perseguição aos comunistas, o que resultou numa grande revolta dos comunistas, líderes da ANL, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, que é chamada de levante ou intentona comunista. A revolta foi esmagada pelo governo Vargas. O Prestes foi preso, mas ela deu o pretexto para que o governo defendesse a ideia de que um regime de exceção autoritário salvaria o país do chamado perigo vermelho. E depois do plano Cohen, em 1937, que era um plano falso de golpe atribuído aos comunistas, o Getúlio conseguiu criar uma atmosfera favorável a um golpe, em 1937, que anulou a Constituição de 1934 e implantou a ditadura do Estado Novo. Então, o Estado Novo é o período autoritário da Era Vargas, em que foi imposta uma nova Constituição, conhecida também como Polaca, que, dentre outras coisas extremamente autoritária, decretou o fechamento de todos os partidos políticos. Então, é importante lembrar que o Estado Novo de Getúlio foi apartidário. Não foi permitida a existência de nenhum partido na maior parte da ditadura do Estado Novo. Só no finalzinho, quando a ditadura estava acabando, é que voltou o pluripartidarismo. Durante a ditadura, o Getúlio criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fez um verdadeiro culto à imagem de Getúlio Vargas, lembrando a propaganda dos nazistas. Apesar disso, um cuidado. A ditadura do Getúlio não é considerada fascista. Tem tendências fascistas. Porém, fascista, ela não era. Inclusive, fascistas foram perseguidos no governo do Getúlio. E, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o Vargas se posicionou contra o eixo nazi-fascista. Portanto, uma ditadura extremamente autoritária. Porém, fascista, não. Também foi nesse período que o Getúlio desenvolveu muita indústria de base sob controle estatal, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce. Aprofundou a legislação trabalhista através da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ainda atendendo apenas os trabalhadores urbanos, o que deu grande popularidade a Getúlio. Através do DIP, que fazia um grande culto à sua imagem. E, através da CLT, ele consolidou uma popularidade muito grande junto às camadas mais pobres da sociedade. No entanto, o Estado Novo não resistiu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, terminava a Segunda Guerra Mundial e as forças armadas que voltavam da Europa após terem contribuído para a queda do nazismo e do fascismo, não aceitaram a presença de uma ditadura em seu próprio país. E o Getúlio foi derrubado por um golpe de Estado liderado pelas forças armadas em 1945. Lembrando que essa é a Era Vargas, o primeiro governo do Getúlio. E, para fazer uma boa prova na FUVEST de história, vale a pena também revisar o segundo governo do Getúlio, lá nos anos 1950. E é isso aí. Bons estudos. E aí